Vai como, ó, pé não quebra plantação... Ih, quebra. Pé não quebra plantação, quebrou tudo. Ué, Iago, você construiu uma casa de ouro agora? Aonde isso, cara? Aqui, ó, em cima do barranco. Cadê? Ah, que isso? Mano do céu, olha o tamanho desse negócio que o cara tá vendendo. Isso aí é uma espada com três pontas? Espada com três pontas, não, Iago. Deve ser uma espada com picareta. Ela derrota e quebra pedra, entendeu? Ah, agora tudo faz sentido. E que da hora, velho. O cara fez umas construções maneiras aqui. Mas vamos falar com ele pra entender, né, o que é isso? Que ele tá vendendo esse negócio por um bloco amarelo. Será que é isso? É ovo? O que é isso, Iago? É verdade, mano, é gema, não, é gema. Ovo não é amarelo? Gema de ovo amarelo. Ah, sim, 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 sim. Então vamos falar com ele pra descobrir o que tá acontecendo. Mas, pessoal, antes de eu falar com esse cara, eu quero fazer um desafio pra todos vocês aí que estão assistindo o vídeo. Que vai ser o seguinte, eu vou contar até três e vou falar já. Aí no já vocês vão deixando o joinha, se inscreve no canal e comenta loja nos comentários. Combinado? Então vamos lá, galera. Combinado, combinado. Conta tu, então, Iago, que eu vou aquecer. Vai. É um, é dois e é é é... O que é isso? Vai logo! É um, é dois, é três e valeu! Valeu! Corre, galerinha! Deixa o like! Nossa, o que você fez que eu fui longe? Que tapa! Prontinho! Falei com ele! Olá, garotos! Essa é minha loja e eu estou vendendo um dos melhores itens do Minecraft! Como? Tá vendendo um dos melhores itens? Ou é esse livro ou é a espada de três pontas, como diria a Agumana? Então, é a espada de três pontas. Ué, tem um livro aqui também, como ir para o sol. Tá, mas não estou entendendo nada, moço. Explica melhor pra gente isso aí. Ela está custando apenas cinco blocos do sol. Isso aqui é bloco do sol que ele está querendo? Será? Meu amigo, aí também você quebrou as pernas, né, moço? Como que nós vamos arrumar bloco de sol, mano? Só se isso aqui for bloco de sol. Não, isso aí é urso, não está vendo? Ó, calma, Iago, calma. Vamos falar com ele, ver que tem mais alguma coisa para a gente saber, né? Vamos ver, vamos ver. Para aprender a ir no sol, é só comprar o livro do lado. Boa sorte. Ah, entendi. Já entendi tudo. A gente vai ter que comprar esse livro para ir para o sol. Aí lá no sol, a gente pega o bloco de sol e aí compra. Então, eu acho que é uma boa. Está preparado? Está afim de ir para o sol? Não podemos, por que não? É, tem que estar friozinho hoje, né? O sol ia estar mais quentinho para a gente, mano. Então, mas aí tem que fazer morango, né? Fazer morango não, Iago. Tem que plantar morango. Ah! Inclusive, eu já consegui semente de primeira aqui de morango, meu parceiro. Ué, na sorte. Então, pega lá. Iago, eu já estava com ele na mão. Isso resta da tranquila. Ah, eu pensei que você tinha jogado. Ah, nossa, quase que eu caio também. Meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu jogar. É cebola e tomate. Eu não quero cebola e tomate agora. Cebola e tomate. Ah, e olha só. Eu, se não me engano, mano, eu tenho aqui já no meu baú osso. Como? Tenho, tenho, tenho. Ótimo. Vou transformar em bone mil. E agora vamos plantar, então, cinco moranguinhos, mano. E vamos usar a coisa da vila? A plantação, ó, que eles vão pedir, como é que fala? Eles vão pedir uma porcentagem. Porcentagem? Como que vai pedir porcentagem de morango? Então, a cada dez, um. Tá, eu, eu, por mim tá tudo bem. Tô de boa. Ô, você tá quebrando aí. Ué, não fui eu não, foi tu. Foi seu pé, foi você não. Ué, como, ó, pé não quebra pra plantar. Ih, quebra. Pé não quebra pra plantar, só um pau e quebrou tudo. Ah, lá ele jogou. Você vem rece... Ô, ó. Olha esse, Iago. O Iago tá zoeiro hoje, mano. Olha só, Iago, mana. Eu vou tacar batatada no C. Seu zílio tá... Tá, a gente... Vai, 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 vai. Ah, vai me ajudando também, ó. Toma aqui a semente, ó. Cada um faz um. Aí eu planto, eu planto. Beleza, vai. Planta. Ó. Aê. Três morangos. Quatro morangos. Acabou, 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 acabou. São cinco, acabou, tá com você. Fechou, fechou. Agora põe batata, batata, toma batata aí e vambora. Olha, ele só tá de olho, só, hein. Deixa ele ali, mano. Qualquer coisa, ele manda reclamação lá pra sua casa. Aí você vai ter que pagar multa. Qual? A multa vai ser três dias, mano. Por quebrar a plantação. Tá, vamos lá. Ah, e a gente depois, ó, Iago, lembra da gente pôr armadura, mano. Porque vai saber como é que é no sol. Se queima o pé. Ó, compramos o livro. Como ir para o sol? Vou ler aqui, então, pra gente, mano. Bastante atenção. Lê, 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 lê. Como ir para o sol? Coloque dentro de um baú os seguintes itens. Três baldes de lava, três circuitos, três redstones. Depois fique perto do baú para que você será teletransportado para o sol. Ah, até que não é tão difícil. Precisa de balde de lava, circuito e redstone. É, balde de lava, circuito... É, até que, assim, não tá tão ruim, não. É, tá de boa, mano. Mas é que vamos pegar nossos equipamentos, aí... Deixa eu ver se eu tenho balde, mano. Não? Ô, vou falar pra você, se a sua janela está precisando de um óleozinho, hein? Não abre? Óleozinho? Óleo na janela? Óleo é pra fritar batata, Iago. Não, não, óleo de soja. Óleo de... De... Como é que fala? Óleo de máquina. Óleo de máquina? Mas a minha janela não é uma máquina. Uai, mas é... É pra... Como é que fala? Ó, rodar melhor. Entendi. Eu vou comprar outra janela. Vou comprar janela automática, mano. Você vai ver. Oxe, com botão em tudo? Lógico. E aqui, mano, não tem o balde, Iago. Vamos ter que pegar ferro pra fazer balde. Aí a gente aproveita e já pega redstone, mano. Fechou, fechou. Chega mais, chega mais, meu parceiro Iago Humana, que nós vamos encontrar ferro. Vamos lá, vamos lá. Vamos plantar banana. Que banana o quê? Olha a aranha. Nossa, deu uma picaretada já logo nela que ela voou, meu parceiro. Ai, ixi, já tá aqui. Ó, ó, você tá batendo em... Foi sem querer, querendo. Não, foi querendo. Foi sem querer, sem querer. Eu sei, eu sei. Ai, ixi, aqui, ó. Você viu emboscada? Vai. Emboscada, toma, ali, toma. Tem mais, tem mais, tem mais. Joga esse vídeo. Aqui, ó, ferro aqui. Toma. Ó, já peguei três ferrinhos aqui, meu parceiro. Aranha, 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 aranha. Nossa, tem amoncego, tem aranha, meu amigo. Aqui, ó, redstone. Redstone, redstone. Já achamos redstone também, boa. Redstone, pederneira, pederneira. Iago, tira esse mocego daqui. O que que tá lutando aí, mano? Como é que tem pederneira aqui? Você tá lutando contra quem, Iago? Eu tô lutando aqui contra as amigas aqui da aranha. Tem um mocego também. Ó, isso. Ó, você tá batendo em mim? A aranha tá batendo em mim? Tá todo mundo batendo em mim? Eu não tô batendo em você. É o mocego, mano. Ó, nossa, achei muito ferro aqui, mano. Também achei. A gente precisa de nove ferros, viu? Ó, e só aqui comigo já tem quantos? Cinco, seis, sete, oito. Então bora. Já tô com cinco aqui também. Fechou. Ai, 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 quase que eu caí. Vambora, então. Deixa eu só jogar fora essas tranqueiras aqui. Você já jogou as suas, né? Ó, tranqueira, tranqueira, tranqueira. Nossa, quanta coisa. Ixi, tem mais aqui, ó. Deixa pro mocego comer isso aí, né? Não, ele é vegetariano. Mas é linha que ele vai comer. O mocego come linha. Tô brincando. Então vamos, vamos. Claro que não come linha, né, mano? Tá, vamos deixar assando. Pronto, ó, coloca o ferrinho pra assar. Agora, Iago, mano, vamos pegar circuito, né? Que a gente precisa. Pegar circuito? Isso. Acho que aqui na florestinha tem. É que tem que derrotar robô, né, meu parceiro? Então. Se você ver um robô, você dá um grito. Por enquanto nada. Eu aviso. Eu tô precisando de um telescópio. Pra que o telescópio? Aqui, aqui, ó. Já vi o pezinho dele, ó. O pezinho dele aqui. Pezinho não. Pezinho não. Pezão. Pezão também não tem pé, Iago. Cadê o pé dele? Uai. Como é que é isso? É fundo? Peguei um cinco. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Esse bicho tá ficando mais rápido, hein? O bicho é rápido. Toma. Calma, junta ele aqui na parede. Aí. Ó o outro ali, já avistei outro. Aonde? Atrás, atrás, mano. Você nem viu o quê? Cadê, cadê? Cheguei, cheguei. Quero ver, rapaz. Ah, aí chegou a mim, Iago. Nossa, mano. Chegou o combo. Joga ele na... Joga ele na caverna. Vai, vai. Tapa nele. Aí, garoto. Três circuitos. Fechou, mano. Agora bora montar esse nosso baú pra gente ir pro sol. Só que precisa de madeira antes, né? Deixa eu pegar o... Nossa, mas que árvore grande, né? Ó. Ela comeu o fermento. Aí, tem bicho aqui, Iago. Não. Ele vai seguir a gente. É mais, é mais, é mais. Você vai derrotar ele? Boa sorte. Ih, já foi, já. Toma. Ó, boa. Sobrou um circuito a mais. Beleza. Vamos lá, então, montar esse negócio. Ô, ô, ô. Que isso? Que isso? Quase que eu passo por cima das tranqueiras dele e pego tudo, mano. De volta. Tá, tá. Onde, onde, onde? Calma, calma. Calma, calma. Respira fundo, Iago. Porque agora a gente tem... Ah, faltou os baldes, né? Tem que fazer os baldes de lava ainda. Então, aqui, ó. Só pegar. Peraí, peraí. Primeiro eu vou montar o baúzinho. Ó. Tu, 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 tu. Baú tá na mão. Circuito tá na mão. Agora falta baldão. Ó, deixa eu fazer os baldes pra nóis. Vai, vai, vai. Tuque. Pronto. Três bardes tá na mão. O baú tá na mão. Agora vamos pegar lava, Iago. Lava. Acho que por aqui tinha um... Um pocinho de lava, mano. Cadê? Então vamos. Então vamos? Achou, achou. Ali, ali, ó. Ô, menino. Sabia. Tá vendo? Tá vendo? Tinha um poção aqui, ó. Mas não vai cair, hein? Senão vai dar trabalho. Peguei um. Fechou. Já temos três. Agora, mano, vamos pôr esse baú aonde? Eu acho que eu vou pôr por aqui, ó. Que a gente quase não vem pra cá, ó. Aí, ó. O baú tá aqui. Aí a gente tem que pôr o quê? Três baldes de lava. Cadê o balde? Iago, que barulho é esse? O que que você... Iago! Você tá brincando com a lava no meu pé? O que que é que tem que fazer mesmo? É só pãozinho tem aqui, ó. Pera aí, ó. Três baldes de lava. Três circuitos. Agora três redstone. E a gente espera pra ir pro sol, mano. E agora fecha? Fica perto do baú. Eita, nós já viemos, rapaz do céu. O que é isso? Iago, pega a espada, pega a espada, pega a espada. O que que é isso aqui, mano? Isso aqui é Steve? O que que é isso? Sei lá, mano. O bicho tá no sol. Ele é muito grande. Nossa, mano. Fui combado, fui combado. Iago, cuidado, Iago. Nossa, lascou bem lascado. Você tá contra três. Sai daí, mano. Corre, Iago. Eu vou morrer, eu vou morrer. Corre, Iago. Vamos jogar eles daqui, mano. Vamos, vamos jogar eles na terra. Devia ter trazido o balde de água. É verdade. Calma, Iago. Eu tô achando que é eles que vão me jogar. Já derrotei um, já derrotei um. Calma que eu vou te proteger, meu amigo. Ixi, agora tá fácil já. Toma. Joga, joga. Pega ele. Aí, o que é isso que tá caindo, mano? Cadê, 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 cadê? Credo. O que é isso, mano? Que coisa é essa? Olha aqui. Tá, mas tá. Já derrotamos tudo. Ô, Iago, pega aí pra gente os blocos, mano, do chão. Será que é isso aqui? Oi, isso aqui é lava. Aí, ó, bloco do sol. Pega um... São cinco, né? Ó, e é isso mesmo. É, é bloco do sol mesmo. Então, ó, voltar para a terra. Vamos voltar antes que apareça mais daqueles bichos amarelo cabeçudo, mano. Ixi, quem jogou nós na água ainda? Onde nós estamos? Ah, ali, ó, a loja tá aqui, ó. Aí, mano, acho que vai dar pra você comprar já, ó. Olha isso aqui. Nossa, olha o tamanho desse outro aqui. Ah, vou testar, vou testar. Não, em mim não, em mim não. Deixa eu tomar muito os olhos, você viu? Eu vi que você errou. Ó, pega aí, pega aí, testa, testa, testa. Eu quero testar quebrando pedra pra ver se isso aqui também funciona como picareta. Mas o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que, o que? Ah, isso aí caiu do bicho. Sobe em cima pra você ver, você fica com água. Uai, é água? Sei lá, mano. O que é isso aqui, mano? Que negócio... Ó. Engraçado, né? Que engraçado. Tá, mas agora vamos ver. O que que isso aqui quebra, né? Se é só espada, o que que essa tranqueira aqui faz, mano? Deixa eu ver. Ai. Cuidado aí, hein. Não é picareta não, olha lá. Olha lá. É só, acho que é só espada mesmo, hein. Ah, então isso aqui é uma espada de três pontas, só que... Espada de três pontas? 80 de dano, Iago. Uma espada, velho. Nossa. E muito forte. Bom, agora que a gente tem uma espada muito poderosa, mas não é picareta. Então, eu tava pensando no seguinte, o que que você acha da gente tentar achar uma daquelas roletas e tenta, sei lá, mano, quem sabe não caia um livro ensinando a fazer uma picareta muito boa pra gente. Top. Então... Por que não? Então, simbora procurar uma roleta que eu protejo a gente com a espadona de três pontas. E o Simba!